O que você trabalha aqui há quanto tempo, dona senhora? Ah, deu do tempo de mira. De mira? Que que é isso? É o rapaz que abriu o lixão aqui. Já tem o quê? Uns 20 anos? Ah, tem mais de 20 anos. E a senhora sempre criou a família, fez tudo? Criei meu sim, tudo aqui, tudo grandão já. Tá sabendo que o lixão vai fechar aqui? É, está falando que vai fechar no dia 12, né? O que a senhora acha disso? A gente sente falta, mas vai fazer o quê? Quem manda é ex, né? Tá também no grupo da associação? Então. Vai participar então? Sei, né? Vamos ver, né? E quem está organizando isso? Ah, meu filho, se é água me enrolou, porque não tem não. Quem sabe aí é uma moça que trabalha aí, aquele rapaz ali que trabalha ali. E o que que era isso que a senhora está recatando agora? Isso aqui? Comida pros meus cachorros. Comida pros cachorros? É, eu vou levar meus cachorros. É, cato arroz, uma carninha que eu acho. Aí eu vou levar pra isso, né? Aplausos. Aplausos.